É mais ou menos assim, vai! É live, hein, gente? Faz todo mundo aparecer na telinha, hein? É! Somos guerreiros do bem Somos guerreiros do bem Somos guerreiros do bem E por nada eu perco minha fé Nada retiro meu axé E nessa fé que me guia logo eu Eu vou, vou na luta por meus ideais Vou na força dos meus orixás E eu vou, eu vou no cantar Tenho um ponto na cor Faço preços ao meu bachangô E São Jorge e Fiel Canta, Tijolinho! É quem me guia São 15 anos de arruda, hein? É quem me guia E por nada eu perco minha fé Nada retiro meu axé E nessa fé que me guia logo eu Eu vou, vou na luta por meus ideais Vou na cansa dos meus orixás E eu vou, eu vou no cantar É a nossa energia que faz o samba firma Arruda nele! O mau olhado jamais nos alcançará Somos guerreiros do bem Diz aí! Nos caminhos da noite o nosso cantar traz a luz É a nossa energia que faz o samba firma O mau olhado jamais nos alcançará Somos guerreiros do bem E por nada eu perco minha fé Nada retiro meu axé E nessa fé que me guia logo eu Eu vou, vou na luta por meus ideais Vou na força dos meus orixás Eu vou, eu vou no cantar de um ponto na cor Faço preços ao meu paixambor E São Jorge fiel Canta a vitória minha ruda quente É quem me guia É quem me guia Arruda neles, hein? O mau olhado jamais nos alcançará Nos caminhos da noite o nosso cantar traz a luz É a nossa energia que faz o samba Bora, Tédio, bora! O mau olhado jamais nos alcançará Somos guerreiros do bem Arruda Somos guerreiros do bem Arruda Somos guerreiros do bem Arruda São 15 anos de grupo Arruda 15 anos de energia 15 anos de samba Somos guerreiros do bem Arruda Somos guerreiros do bem Arruda Somos guerreiros do bem Arruda E vamos no partido alto, armadinho Era assim que o coro comia Debaixo do viaduto da mangueira na barraca da Zezé De manhã era uma banca de jornal A noite virava uma parada que vendia cerveja Vendia plim, 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 cloc, 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 cloc Dois Aí o Denis chegava lá e fazia assim ah Pagos desde que Tim Pagos desde que Tim O vagında Ei, ei Ei, ei, ei Tudo que Maria tinha tudo que Maria tinha de valor Como fosse uma daninha Aduou, voou, voou Tudo que Maria tinha de valor Como fosse uma adoria Aduou, voou, voou Nasci de criada no morro No meio da maladragem Nunca foi de vadiagem Sempre foi de trabalhar Mas o destino fez Maria se apaixonar Por alguém que não lhe amava E só quis aproveitar Nem queira imaginar Nem queira imaginar O destino de Maria Nem queira imaginar O destino de Maria Mesmo a Pai vai imaginar Quem te veja Quem te veja E a menina Maria Veja desencaminhar Tantas nonzelas Que fizeram a mesma cena No destino da menina E queria se casar Pois a mão sem ser amada Não é mole de aturar Pois a mão sem ser amada Não é mole de aturar Pois a mão sem ser amada Não é mole de aturar Pois a mão sem ser amada Não é mole de aturar Eu também fico, eu também fico o dia todo na janela Me cheirando com aquela bolada, mas ela não vai rumaçar Ela é muito mais diferente, nunca vi mulher tão atraente Faz qualquer homem a boca virar Eu também fico, eu também fico o dia todo na janela Me cheirando com aquela bolada, mas ela não vai rumaçar Ela é muito mais diferente, nunca vi mulher tão atraente Faz qualquer homem a boca virar É que a preta tem o rimolado que é uma sensação Se os cabelos são longos, corpo igual violão Eu sigo os seus passos, não sei o que faço Pra cair em seus braços, vou morrer de paixão Eu sigo os seus passos, não sei o que faço Pra cair em seus braços, eu vou morrer de paixão E eu falei quem me guia, quem me guia Quem me guia, quem me guia Que alumina a razão de todos nós E eu falei quem me guia Quem me guia, quem me guia Que alumina a razão de todos nós Ô Zé, Deus está o grandeiro Que o tegueiro está iluminado pela lua Eu falei pela lua, pela lua É a ruda deles Pela lua Pinta amarela Pela lua, São José Pela lua E eu falei pela lua Pela lua Pela lua Pela lua Pela lua, São José Pela lua E da minha chapéu de palha E da minha boca, meu samurá Eu quero caminhar Nessa longa estrada Prateada E esse samba também rolava lá na barraca da Zezé Alô, Vitão, vamos diretamente para o cacique de Ramo e Ditão E assim pegava fogo na mangueira, mané Agora é para levantar, levantar E essa energia continua, gente São 15 anos com essa energia Ô, vai lá Vai lá, vai lá Ai, ai, ai Vai lá, vai lá Ai, ai, ai Vai lá, vai lá Ai, ai, ai Vai lá, vai lá É, vai lá E vai lá no cacique sambar E não fique de marra Vem cá E não deixa essa onda quebrar E meu barco já vai navegar Eu vou dar a partida Eu tô que tô É, vem cá É que o pude sem coco não dá Eu já estou preparando o jantar E tem pra sobreviver essa manjar E minha tal não pode faltar Beijo sem tempero é ruim te adorar Iô, 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 iô Era assim, democracia e mulher cantavam a berça no Arruda. Boa sorte, 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 sorte a moça. Inclusive, foi lá em Mangueira que surgiu o nome Pagode da Arruda. Já pegou seu galinho de Arruda? Alô, Mário Bertazzo, por favor, pegue o galinho de Arruda e o álcool em gel. Valeu, 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 Diego, tem bala. Obrigada. Segura a tensão do seu bolso que o sol desde o carro. Que só me der volta no mundo e voltei pra ficar, ficar. Eu fico no fundo do flúso, eu não posso dar fome, eu não me adorar. Quem marca a poubeira é rasteira. Falando que sou eu não vou. Eu que sou ninguém vai me lembrar. Ninguém tentou, deve ninguém gravar lá sem conseguir. Vixe o regolo daqui e dali, calandrela do meu pulo e vencer. Que não sou fofo, eu não sou fofo, eu não vou vacilar. Sou o que sou ninguém vai me lembrar. Ninguém tentou, deve ninguém gravar lá sem conseguir. Pois é, você. Vixe o regolo daqui e dali, calandrela do meu pulo e vencer. Eu não sou fofo, eu quero ver a palma da rua e levantar. Eu vou jois, vem! E onde quer que eu vá, em qualquer lugar. Falando que sou eu, por isso é que eu digo que vou. Eu vou por aí, sempre por aí. E onde quer que eu vá, em qualquer lugar. Falando que sou eu, por isso é que eu digo que vou. Dói a dor, como dói a dor, como dói a dejamã. E se desencantou, sabe que ia chorar. Nesse mundo não tem professor. A matéria é o dom por ensinar. É o dom por se encontra, doutor. Dois de amor é difícil de curar. Mais um pouco do Nene de Lima. É a sua bênção, meu pai, meu protetor. Permissão pra pisar nesse concorra. Em respeito aos bons, às tradições, um valor pra quem não dá. E quem não dá. Tô aqui pra cantar de coração e ver multiplicando o meu axê. Pra tirar o tapete desse chão, te fazer balançar, dizer no pé. Se liga aí, nessa canção. Vou invadir sua emoção e assim. Quando você sente, vai pedir pra cantar de novo. Olhe o samba ficando na boca do povo. A injeção popular, ovo e madeira, ovo e o poder que queimar. Queima fogo e arrasta a sandália. Mas o poeirão levantar É sua bênção, meu pai, me protetor Perdi só pra pisar nesse lugar Em respeito, mostro as tradições Um valor pra quem não e quem não dá Tô aqui pra guardar de coração E ver multiplicar o meu axé Pra tirar o talpete desse chão De fazer balançar, dizer no pé Se liga aí, nessa canção Vou invadir sua emoção E assim, como você se te vai pedir pra cantar de novo Olha o seu mal ficando na boca do corpo E aí, a inscrição vai rolar Tama e madeira, com fogo o poder Queimar Queimar fogo e arrasta a sandália Queimar fogo e arrasta a sandália Mas o poeirão levantar Maravilha Maravilha Mas o samba gravado é nosso primeiro CD Estamos aí Temos duas gravações Nosso CD E esse samba também, o DVD Nova geração samba social clube Nova geração nada, ele já tá com 40 Alô, preto, eu faço com 40 Eu fecho contigo Pode, é vontade Negar É só te amar, estamos aí Nega, me dou por inteiro Você pede, ouve no salteiro Me perda, caiu no samba Se for por você Estamos aí Nega, não sou de bobeira Não levo rasteira Ó, nega, leva Tanto nego que te quer Nega, eu sou baladeira Pago a saideira Depois eu recuo Não levo pra mostrar Estamos aí É agora Vamos lá, Ruda Nega, se o tempo fechar Estamos aí Estamos aí Nega, exato, chamar Estamos aí Nega, não levo Pagando você Pede, ouve no flamengo Me perda, viro no salteiro Se for por você Estamos aí Nega, se o tempo fechar Estamos aí Nega, exato, chamar Estamos aí Nega, me dou por inteiro Você pede, ouve no salteiro Me perda, caiu no samba Se for por você Estamos aí Nega, não sou de bobeira Não levo rasteira Ó, nega, leva Tanto nego que te quer Nega, eu subo a ladeira Pago a saideira Depois eu recuo Eu recuo pra mostrar Estamos aí Estamos aí Estamos aí Que estamos aí Tchau Salve a Mangueira Salve o Cartola Ainda é cedo o amor Não começaste A conhecer a vida Já anuncias A hora de partida Sem saber mesmo O rumo Que irás tomar Fecha a tensão, querida Embora eu saiba Que estás resolvida Em cada esquina Cai um pouco A tua vida Em pouco tempo Não serás Mas o que és Canta com a gente Deixa a tensão O mundo é um moinho Vai triturar Teus sonhos Tão vesquinhos Vai reduzir As ilusões Na pó Presta atenção, querida De cada amor Tu herdarás Só o cinismo Quando notares Estás na meira Do abismo Abismo Que cavaste Com teus pés Eu sei Tchau 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 Força-me bem, amor Deixe atenção, o mundo é um moinho Vai triturar seus sonhos tão mesquinhos Vai reduzir as ilusões a pôr Deixe atenção, querida De cada morto herdarás só o sinismo Quando notares estás à pera do abismo Abismo que cavaste com seus pés Salve, Cartola! Salve, músico brasileiro! Obrigada! Salve, músico brasileiro! 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 Sabre, músico brasileiro! Colme, músico brasileiro! Salve, músico brasileiro! Sem falar Mas não posso deixar tudo Como está? Como está? Como está você? Tá difícil esquecer Impossível não lembrar Você E você como está? É a rua pra namorar, hein? É a hora, hein? Tantas noites Alivia minha dor E me faça, por favor Sorrir Bem forte, vem pros meus braços Vem pros meus braços Gente, muito obrigado por essa festa linda São 15 anos de multa muda São 15 anos de energia São 15 anos de gratidão A vocês Tantas noites É a saudade Quem me diz Que ainda é tempo Vem viver feliz Vem pros meus braços Vem pros meus braços Meu amor Meu amor É a saudade É a saudade Que me diz Que ainda é tempo Pra viver feliz Incerramento É a saudade Te amo Tudo pra viver É a saudade O meu amor É a saudade Eu não me dito É a saudade Que ainda é o que? Quero te dar É a saudade Música Coisa linda gente, é de emocionar, parabéns Jean, muito obrigada por abrilhantar a nossa festa Música Olha o samba de roda, amarei! Bora, filho! Música 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 Feliz outra vez Por aí Tudo bem, veja bem Eu prometo, até juro Não vou insistir O amor acontece Acontece sem fé Melhor me pedir Que contigo que ficou Não interessa, acabou Outro dia já vem É manter sempre acesa A chama que apaga Acende também Hoje nós percebemos Que nós já não temos Nenhuma razão Se não termos assunto Pra que ficar juntos É o fim da questão Foi um tempo tão bom De alegrias e com amor Que é capaz De fazer com que a gente Não esqueça o que se passou Nunca mais Por isso então eu digo Que a gente tem É que tentar Ser feliz Enquanto a vida é esperança No amor No amor Se está bom A gente até É difícil Mas se não está É compensar Que o amor Que o amor É o amor verdadeiro É louco e cordeiro É vidro e rubi E se não tem É o fim da vida é esperança É o fim da vida é esperança Vou sorrir, vou mandar, vou tentar ser feliz Outra vez por aí Eu te avisei pra gente não brigar Que tanta dor só ia machucar Eu avisei que a gente estava mal Doce paixão que se tornou sensual Eu te falei que ia sofrer De rancor não me ouviu falar Não tem espaço pra você e eu Agora viu quem me perdeu e... Chora! Chora na minha frente! Chora na minha frente! Lamenta a minha falta! Chora! Chora! Eu te avisei que a vida é um jardim E toda flor precisa de emoção Eu te falei que o amor que havia em mim Era bem forte mas caiu no chão Eu te falei que estava assim, assim Ficou sem graça, ficou tão ruim Você fez tantas que enlouqueceu Agora viu quem me perdeu e... Chora! Chora porque a dor é de verdade Chora toda a dor de uma saudade Chora e veja ajuda lá do céu Chora e jura que não mereceu Chora que amarrou o pé da solidão que não valeu não Chora que se arrependeu e não vive sem um beijo meu E é tarde demais Agora viu que me perdeu e não vive sem um beijo meu Chora! 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 Alô mulherada, bota pra fora, bota pra fora, bota pra fora, bem forte agora, vai, vai! Chora! Lamento em te dizer o quê? Chora, 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 e vê se aprende a viver bem longe aqui Chora, 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 e vê se aprende a viver bem longe do meu caminho Chora, 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 e vê se aprende a viver bem longe do meu caminho E lá, iá, lá, iá, lá, lá, iá, lá, 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 yá, lá, lá, o que ia acontecer com aquele sentimento? Cadê aquele brilho do seu olhar? Alô galera de Santos? Não deixe que o tempo apague a nossa história A gente vai voltar, hein? Porque ainda é tempo pra recomeçar Eu só sei, nega! Eu só sei dizer que te amo Te amo, irmão Isso, quem tá com saudade canta, vem, vem Sem você, senta aqui Duas vidas numa só estrada É amor e não é conto de fadas Eu nasci pra te amar, bora ver Eu não quero esse jogo louco Sem você eu vivo no supor Senta aqui pra gente conversar Duas vidas numa só estrada É amor e não é conto de fadas Eu nasci Palma da mão, vai! E lá, e lá, e lá, e lá e lá e lá E lá, e lá, e lá, e lá Pita amarela E lá, e lá, e lá A luz, a luz, teu melhor, cara Teu o melhor, Zé, teu o melhor, Zé E lá, e lá, e lá, e lá Aquela noite estava mal Problema emocional Não ia nem sair Queria me esquecer Depois do que sofri Com te conhecer Teu sorriso conseguiu Alegrar meu coração Logo que a gente se viu Rolou uma emoção Vi que todo mundo tem Em algum lugar alguém Que está vindo por aí Quando o menos se cheirar Vem sambando devagar Sim! Estava te esperando, amor Quando o prazer esqueceu que passou Me gerar felicidade E te amar de verdade O passado não vale mais Nada! Me amarei de graça Quero te amar e dizer Eu amo você Estava te esperando, amor Estava te esperando Quando o prazer esqueceu que passou Eu vi que te dá felicidade E te amar de verdade O passado não vale mais Nada! Me amarei de graça Quero te amar e dizer Eu amo você E esse a gente vai cantar em homenagem a você Em forma de agradecimento, tá bom? A amizade Vai! Nem mesmo a força do tempo irá destruir Muito obrigado, gente! Muito obrigado! Somos verdade Nem mesmo esse samba de amor pode nos resumir Quero chorar! Vai! Valeu por você existir Quero chorar Quero chorar o teu choro Valeu por você existir Meu amigo Amigo Hoje a minha inspiração Se ligou em você Em forma de samba Não vou me dizer Com outro argumento Qual nesse momento Deus faz penetrar Pouco da nossa amizade Clarecendo a verdade Sem dedos de agir É em nossa intimidade Você vai viver Me lembro, Jô! Foi bem cedo na vida Que eu procurei Encontrar novos jogos No mundo melhor Com você Fique certo Que jamais falhei Pois ganhei muita força Tornando maior Maior o quê? Não vai me dar Nem mesmo esse samba de amor pode nos resumir Quero chorar Quero chorar Quero chorar Quero chorar o teu choro Quero sorrir teu sorriso Valeu por você existir Valeu por você existir Amigo Valeu por você existir Amigo Muito obrigado, gente! Muito obrigado! Obrigado por esse carinho Incrível Nessa cidade Todo mundo Eu tô show Homem, menino, menina, mulher Toda essa gente Erradinha a magia Presente na água doce Presente na água salgada E toda a cidade Brilhar Brilhar Seja tenente ou filho de pescador Ou importante desembargador Oraieieiêou Oraieieou Se diferente é tudo uma coisa só A força que mora na água Não faz distinção de cor E toda cidade é doxo A força que mora na água Não faz distinção de cor E toda cidade é doxo É doxo É doxo É doxo Eu vou navegar Eu vou navegar Nas ondas do mar Eu vou navegar Eu vou navegar Eu vou navegar Nas ondas do mar Eu vou navegar Essa cidade Todo mundo me baixou Homem, menino, menina, mulher Toda essa gente é radinha, magia Presente na água doce Presente na água salgada E toda cidade Brilha Presente na água doce Presente na água salgada E toda cidade Brilha Marcelão Seja tenente ouvinho de desgator O importante desembargador Ora, iê, 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 o Ora, iê, iê, o Se der presente É tudo uma coisa só A força que mora na água Não faz distinção de cor E toda cidade é doxo A força que mora na água Não faz distinção de cor E toda a cidade é doxo É doxo É doxo É doxo Vem, tijolinho Eu vou navegar Navegar Eu vou navegar Eu vou navegar Nas ondas do mar Eu vou navegar Eu vou navegar Eu vou Eu vou Navegar Eu vou navegar Eu vou Eu vou navegar Nas ondas do mar Eu vou navegar Eu sou a chuva que lançaria do Ceará Sobre os automóveis de Roma Eu sou a sereia que dança Desdemida em ara Água e folha da Amazônia Sou a sombra da voz Da matriarca da Roma negra Você não me pega Você nem chega a me ver Eu só te sei a que a careça Quem é você? Que não sentiu o Suíque, Jévio e Salvador Que não seguiu o Lodon balançando pelo amor E que não riu com a risada de Edilão Que não, que não, nem disse que não Eu sou o preto norte, americano forte Com um brinco de ouro na orelha Eu sou a flor da primeira música Mais velha, mais nova, espada E seu corte Sou o cheiro dos livros desesperados Só que tá gogoia Seu olho me olha Mas não me pode alcançar Não tem escolha, careta Vou descartar Quem não ressoa, nuvena, agitona, camô Quem não seguiu o mentir com o Joãozinho Beija-flor Quem não amou a elegância sutil de bom humor Quem se arrecou, a vida importa E se arrecou Eu sou a chuva que lançaria do Zara Sobre os autônomos de Roma Eu sou a sereia que dança Destremida e ara Água e folha da Amazônia Sou a sombra da flor Sou a fiaca da rova negra Você não me pega Você não chega a me ver Meu som de cega, careta Quem é você? E não sentiu o suíque de Henry Que saltou E não sei que morou Tão balançando pelo E que não viu Com a risada de Edwin Que não, que não, nem disse que não Sou o preto norte, americano forte Com brinco de ouro na orelha Eu sou a flor da primeira música Mais velha, mais nova espada E seu porte Sou o cheiro dos livros desesperados Isso aqui tá gogoia Seu ouro me olha Mas não me pode alcançar Não tem escolha, careta Não tem escolha, careta Vou descartar Mas não tem escolha Eu sou a chuva que lança Areia no Zara Ai, que coisa boa Bom demais, gente Salve o Caetano Veloso 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Prestem atenção na letra Prestem atenção na mensagem Daqui debaixo eu enxergo o cativeiro Dizem que eu fui liberto Nunca me senti inteiro Minha vida é tão sofrida Como um navio negreiro Minha vida é tão sofrida Como um navio negreiro Daqui debaixo eu enxergo o cativeiro Dizem que eu fui liberto Nunca me senti inteiro Minha vida é tão sofrida Como um navio negreiro Minha vida é tão sofrida Como um navio negreiro Sinto a dor do meu povo que luta E não perde a esperança dessa vida Abre o mar Lavrada a sentença Mas nada compensa Mas foi de velado Essa falsa liberdade Tem negros morrendo demais Nem tem 600 direitos iguais Ai da gente Se não correr atrás Muito mais que você Existe em dizer Nos entender Seu preconceito Covarde A maldade Lutamos Sem desvantagem Pelo direito De viver Daqui de baixo Eu enxergo o cativeiro Dizem que eu fui liberto Nunca me senti inteiro Minha vida é tão sofrida Como um navio negreiro Minha vida é tão sofrida Como um navio negreiro Sinto a dor do meu povo que luta E não perde a esperança Dessa vida aprumar Lavrada a sentença Mas nada compensa Mas foi de velado Nessa falsa liberdade Tem negros morrendo demais Tem negros morrendo demais Tem tem 600 direitos iguais Ai da gente Se não correr atrás Muito mais que você Que insiste em dizer Nos entender Seu preconceito Covarde é maldade Lutamos em desvantagem Pelo direito de viver Tem negros morrendo demais Tem negros morrendo demais Tem tem 600 direitos iguais Ai da gente Se não correr atrás Muito mais que você Que insiste em dizer Nos entender Seu preconceito Covarde é maldade Lutamos em desvantagem Pelo direito de viver Tem uns que preferem negar O racismo estrutural Ao invés de Lutar e combater Se posicionar Ir contra Um, dois, três, quatro Lutamos em desvantagem Lutamos em desvantagem Nossa raiz Não é marginal Uma luta Por dignidade Pra sempre um ato Imortal Das lavouras de café Eu Sou da senzala Da crença A religião Nossa voz Não passa e cala Sou Jango Carroeiro E da galé Sou batuqueiro Irmão E você Quem é? Sou da ancestralidade Sou da ancestralidade Sou da ancestralidade Uma nação Um povo lutador Que mata um nenhum Mundial Pra mostrar o seu valor Lutamos em desvantagem Lutamos em desvantagem Da crença Da crença A religião Nossa voz Não passa e cala Sou Jango Carroeiro E da galé Sou batuqueiro Irmão E você Quem é? Sou da ancestralidade Negro Sim, senhor Orgulho De uma nação Um povo lutador Que mata um leão Por dia Pra mostrar o seu valor 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 Só isso Negritude Viver com dignidade Vamos matar preconceito? Um, dois, três, quatro Na rua me chamam de gostosa E o gringo acha que eu nasci pra dar Vou custar uma estendida em qualquer loja Tô lá e hoje gostas contra o mar Tá louco e meu cabelo é ruim É bom brilhar, ganha, bicha aí O olhar tipo porta de serviço É um bíceo invisível Ora, sou Criola, neguinha, volada e muito mais camarão Minha história É suada e volta, só não me lê Ninguém vai me dizer o meu lugar Sou Zé Cé, sou Lê C Eu sei desbatista, eu te danci Aida, a fiata Ele é mãe, meia-tia, nasci Ele é mãe, meia-tia, nasci Pele preta, nessa terra É bandeira de guerra, porque eu vi Se é conceição ou não dará Pra matar preconceito eu renasci Na rua me chamam de gostosa E o gringo acha que eu nasci pra dar Vou custar umas vendidas em qualquer loja Tô lá e hoje costas contra o mar Pela que meu cabelo é ruim É pobre, o banho, a mãe, é bicha aí O olhar tipo porta de serviço É um bíceo invisível Contra bem Sou Criola, neguinha, volada e muito mais camarão Respeito Minha história É sua, de voltação, não me lê Ninguém vai me dizer o meu lugar Sou Zé Cé, sou Lê C Pensei desbatista, eu te danci Aida, a fiata Que ela é mãe, meia-tia, nasci Pele preta, nessa terra É bandeira de guerra, porque eu vi Se é conceição ou não dará Pra matar preconceito eu renasci Sou Zé C, sou Lê C Pensei desbatista, eu te danci Aida, a fiata Que ela é mãe, meia-tia, nasci Pele preta, nessa terra É bandeira de guerra, porque eu vi Se é conceição ou não dará Pra matar preconceito eu renasci 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 Eu renasci Eu renasci Eu renasci Pra matar preconceito eu renasci Pra matar preconceito eu renasci 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 Eu nunca te enganei, nunca budei Eu não deixei nada faltar Pela charueira, de bombeira Estragando o paladar E você nem aí Você nem quis me ouvir Eu tenho a coração Tudo no swing, mané Maravilha, maravilha Obrigado, obrigado, obrigado a todos mais uma vez Valeu Vitor Alves, valeu Jean